E hoje tem o que? Cozinha do Ferreira Supermercado pra gente compartilhar uma receita deliciosa. E hoje deliciosa, hein, Maria? Bolo de queijo. Bolo de queijo, Rafael José vai amar. Vai amar, com certeza. Adoro quando a Maria traz essas receitas assim, que a gente já tem o lanche da escola, né, minha gente? Mãe sabe como é difícil a gente todo dia preparar uma lancheira, né? Todos os dias. E pensa em algo que o menino, esse aqui ele vai comer todinho, né? E o meu ainda diz assim, não botou tal coisa na minha lancheira. Olha aí, ainda bem. Aí quando a gente vê que volta a lancheira, meu Deus, o menino não comeu nada. Eita! Frustrante, né, Maria? Mas eu sei que esse aqui ele vai comer todinho, porque ele ama. E a gente vai aprender e ensinar você aí de casa também a fazer essa receita deliciosa na cozinha do Ferreira. Cozinha com Ferreira. Supermercado Economia com Qualidade. Bora que vamos, vamos que bora, trazendo pra você a cartelinha. Bora lá, já compartilha, gente. A gente adora fazer essas receitinhas, que é receita assim pro dia a dia, né, Maria? Sim, sim, é bem fácil também, bem simples. Fácil, né? Rapidinho. Vejo que é de liquidificador. Nossas telespectadoras, telespectadores amam quando é uma receitinha de liquidificador. Ó, 100 gramas de fécula. É fécula? Fécula. Fécula é essa, Maria? Ela é aquela goma fininha. Ah, é? Ela é refinada mesmo. Ah, gente, olha aí. Mas não é de biju? Não. Não, pode até fazer. Pode fazer biju com essa? Pode, mas dá um pouquinho mais de trabalho, mas pode. Ah, ah. Mas ela é mais fininha, ela é mais ruim de fazer biju. Não sabia, mas ó, aí 100 gramas de trigo, queijo, mussarela, leite, óleo e sal. E 3 ovos que não tá ali na carteira. E os ovos... Ah, tem que ter... Já ia perguntar, nossa, mas é 100 ovos? 3 ovos. Aí tem 3 ovos, viu, gente? Pronto, 3 ovinhos tá aqui. 3 ovos pra você já separar aí. E lembrando que a gente vai compartilhar no nosso Instagram essa receitinha maravilhosa pra você fazer aí em casa também, tá, meu povo? Adoro quando vocês fazem e me marcam e marcam a gente aqui. Maria, vai lá. Enquanto você já prepara todos os ingredientes e separa, vamos pra nossa... Pra nossa dica do Ferreira Supermercado, né, gente? Você sabe que hoje, quarta-feira, é quarta-feira verde do Ferreira Supermercado. Tô toda verde. Vim logo já em homenagem ao Ferreira Supermercado, viu, gente? Pra você aproveitar nossos produtos fresquinhos e selecionados com preços imperdíveis e, claro, garantir aí saúde e economia nessa quarta-feira maravilhosa. Tem melacinha e tomate, R$ 1,38. O que é que tem mais? Tem laranja, R$ 2,58. O que é que você vai encontrar? Cenoura, batata doce, cebola branca, melão amarelo, R$ 2,98. Olha aí, abacaxi pérola, limão, beterraba, pimentão e polpa de fruta mirador, R$ 3,98. Vou já passar lá, viu, gente? Essa polpa de fruta é uma maravilha. Mamão formosa, manga tome, coco seco, tangerina, batata inglesa e banana prata, R$ 4,98. Tá sensacional, ó. Uva roxa sem semente, maçã nacional, R$ 7,98. Ferreira arrasou aí com essas ofertas dessa quarta-feira verde e que você pode levar pra sua casa. E, claro, se você não puder sair, tem nadinha. A gente deixa aí no conforto da sua casa. Fala com a gente pelo nosso WhatsApp, que a gente leva direto pra você aí, tá? Fala com a gente, faz suas compras também pelo nosso site ferreiraemcasa.com.br pra você já entrar em contato com os nossos colaboradores 99480-9936. 99480-9936, Ferreira Supermercados. Sempre um bem pertinho de você, facilitando a sua vida e deixando, claro, sua vida muito mais saborosa, né, gente? Produtos de qualidade sendo compartilhados em todas as nossas lojas. Ó, e deixa eu te lembrar, a nossa corrida já tá chegando, viu? Já tá aí pertinho da primeira corrida de rua do Ferreira Supermercado. Então, cuida, vai ser dia 21 de setembro, a gente vai tá lá. Ó, Maria. Pá, pá, pá. Na carreira, junto com todo mundo, eu quero ver vocês, viu, gente? Cedinho lá, vai ser um evento incrível que o Ferreira preparou pra vocês, pra comemorar aí o aniversário do Ferreira Supermercados. Então, não perde. Stephanie, não dá tempo de me escrever? Olha lá, aponta a câmera do celular pra esse QR Code que tá aparecendo aí na telinha. Que daí, você vai direto lá pro nosso aplicativo Clube Ferreira e você já faz sua inscrição. Vê lá se ainda dá tempo, tá? Não sei se ainda dá tempo, não. Mas amanhã já é a entrega, amanhã é quinta, né? Então amanhã já... Não, é sábado que a gente entrega os kits. Eu já tô doida pra receber o meu kit. Amo. Viu, gente? Bora lá pra gente correr. Eita, eu fora de forma. Será que eu aguento, Maria? Aguento? Fora de forma? É, Maria. Eita, minha filha. Condicionamento. De guenada. Não é só porque é só a maguinha, é assim que consegue correr, não, né, minha gente? Ah, menina, bora lá. Mas eu vou me superar. Vamos lá. Maria, como que a gente começa? O que você vai botar? Aqui é o leite. Leite. Certo. Primeiro nós vamos bater o leite, os ovos. Os ovos. E o óleo, que é 100ml de óleo. 100ml de óleo, né, Maria? Pronto. Ó, gente, ela colocou no liquidificador leite, ovo e óleo e a gente vai bater. Enquanto a Maria prepara, vamos lá, Maria? Voltando aqui pra nossa cozinha hoje, cozinha do Ferreira, junto com a nossa querida Maria, da Leblê Confeitaria. Maria que ministra cursos, uma grande parceiraça nossa aqui. O pessoal já tá aí sempre perguntando. E você foi onde que a Maria tá ministrando os cursos? E aí, Maria? Nessas lojas de confeitaria. Lojas de confeitaria. Também ela ministra cursos pra empresa, se você tem uma empresa, quer que você profissionalizar os seus funcionários, Maria vai lá também, tá, gente? Pode chamar. Vamos lá, Maria. Você bateu aqui os ovos, o leite e o óleo. Os líquidos com o sal e o queijo. Pronto. Ah, já botou o queijo? Já botei o queijo. Ah, já botou o queijo. Aí aqui é a fécula. Colocou a fécula. Bate também no liquidificador, né? Ainda mais, tudo será batido no liquidificador. Mas aqui só é pra misturar. Só pra dar aquela mistura, né? É, só a mesma coisa porra. Ah, pois pronto. E o trigo também, tá? E o trigo também. Ó, gente. Mas é só mesmo pra misturar, viu? É, porque se bater demais também vai desenvolver o glúten. Tá ligada. Ó, deixa eu levantar e vir aqui pra cozinha. Nosso bolo foi pro forno, né? Pro forno. Foi pro forno. Ó, Maria, depois você vai ministrar lá uma oficina de... Pode ser. Não é? Eu acho uma boa. Muito boa. Legal. Acho uma boa. Eu sempre tive vontade de fazer algo assim. Já fica o convite aqui pra você. Pronto, tá aí. Eu quero seu contato pra gente poder levantar, viu? Eu vou querer tá de perto, viu? Ó, deixa eu falar pra vocês, aproveitar. Quanto tempo de forno mesmo, Maria? Uns 30 minutos. Até ficar coradinha. 30 minutinhos, né? Assim já tá bom. Ficar coradinha, a gente vê o queijo. Sim, eu sempre coloco o queijo em cima. Meu Deus, Maria, que desaforo eu, hein? Maria, mais uma vez. Quanto tempo de forno? Me esqueci de novo. 30 minutos. Ou até ficar corada. Ou até ficar dourada. Já tá no forno, viu, Lenora? Vamos comer bolo, né? Vamos sim. A gente vai comer bolo, viu, gente? E claro, um excelente dia pra você, meus amores, que nos acompanham todos os dias. O Piauí Brasil, Planeta Terra, Mundo. Um excelente dia, uma excelente quarta-feira. Amanhã a gente se encontra com mais Bom Demais pra você. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.